Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8 horas e 19 minutos. E contra a proposta do governo Bolsonaro de colocar militares no atendimento das agências do INSS, servidores do órgão afirmam que a solução é preencher o déficit de 16 mil vagas com concurso público. Trabalhadores que estão buscando auxílio-doenças ouvidos pela reportagem relatam dificuldade para agendamento de perícias pelo Serviço Digital 135 do INSS. Quase 2 milhões de pedidos do Beneficion aguardam na fila para análise do Instituto. Os detalhes na reportagem de Cosmo Silva. Quase 2 milhões de pedidos por agendamento de perícia médica, auxílio-doença e aposentadoria. O resultado? Filas e reclamações em todo o país sobre o atendimento nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social, ou INSS. Uma das medidas para solucionar o problema de forma temporária, segundo o governo Bolsonaro, seria contratar 7 mil militares da reserva para atuar em funções de atendimento. Servidores do INSS são contra essa proposta. E ressalta que o problema generalizado se deu por fechamento de 50% das agências e um déficit de 16 mil postos de trabalho no Instituto. Enquanto crescem as filas no INSS, casos como os de Maria dos Santos se repetem pelo Brasil. Ela faz um relato do seu problema mental e explica por que não tem condições de exercer sua profissão. Eu tenho depressão recorrente, ansiedade generalizada e transtorno dissociativo orgânico. Eu não posso ficar em ambiente que eu me estresse, entendeu? Por isso que eu preciso reaprender a controlar as minhas emoções, porque quando eu acabo ficando muito tensa ou estressada, me dá uma amnésia. É como se entrasse uma outra personalidade no lugar. Isso só é tratado por meio de terapia. Então, eu tomo medicação de uso contínuo para poder tentar estabilizar a depressão e a ansiedade. Mesmo assim, eu ainda tenho crises. Mesmo ficando dentro de casa, de vez em quando eu tenho crises, o transtorno dissociativo só é tratado por meio da terapia. Então, tem que ser um conjunto. Então, como que uma pessoa saindo duas vezes por semana para fazer terapia, tendo esse choque de emoção, porque acaba mexendo com tudo durante a semana, e ainda tem condições de ficar lidando com o público. Então, não foi incoerência do médico do trabalho continuar me mantendo afastada, porque é sério mesmo. Ao procurar o INSS para agendar a perícia médica, Maria dos Santos, de 38 anos e mãe de três filhos, disse que não sabe mais o que fazer para receber o auxílio-doença. Eu entrei em contato pelo 135, que é o telefone deles, né? Eu tentei fazer primeiramente pelo aplicativo. No próprio site do INSS, eu tentei reagendar uma nova perícia. E lá, estava mostrando que tinha que aguardar 30 dias, depois da cessação do benefício, para que entrasse novamente em contato com eles, e tentar agendar uma nova perícia, que ainda corre o risco de ser negada. E eu entrei em contato no 135 para ver se tinha alguma outra coisa para poder fazer, porque eu vi que havia recursos, né? E a atendente falou que realmente tinha que aguardar esses 30 dias. Além deles negarem o benefício, eles colocam de uma forma que a gente fica de mãos e pés atado. Como que sobrevive desse jeito? Quem que vai pagar as contas? As contas não vão deixar de chegar, e a comida não vai deixar de ser comprada. Como que faz? Com problemas na coluna e sem poder trabalhar, Lian Leandro, de 34 anos e morador da Barra Funda, bairro da Zona Oeste da capital, também relata problemas com o INSS. Leandro afirma que está há três meses sem atendimento médico e vivendo em condições precárias, uma vez que também não recebe o auxílio-doença. Infelizmente, o INSS é bem complicado em relação ao direito do trabalhador ou qualquer tipo de pessoa que venha a precisar dele. Principalmente estou lesionado da coluna, são cinco vértebras lesionados, e eu fui interferido duas vezes já do INSS. Eles não me concederam benefício para eu poder fazer o tratamento, e hoje eu me encontro sem tratamento médico específico para o meu caso. Eu fui ao médico otopedista-traumatologista, e esse foi o que relatou a minha condição atual, que na verdade se prolongou já por oito meses. E mesmo ele pedindo para que o INSS me afastasse por um período de 90 dias, eu consegui somente dois meses de requerimento do INSS, e assim foi. Quando eu fui interferido em novembro do INSS, a empresa eu entrei no limbo judiciário, a qual eu não estava recebendo nem da empresa, nem do INSS. Minha situação hoje são três meses sem nenhum tipo de tratamento médico, e condições de sobrevivência. A Federação Nacional de Sindicatos de Trabalho em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a Fenaspe, afirma que a proposta do governo Bolsonaro para acabar com os transtornos da população, que precisa do INSS, não resolve os problemas. Segundo o Márcio Lopes, diretor da entidade, a solução é realizar concurso para preencher o déficit de 16 mil servidores que o órgão necessita, como já indicou o Ministério Público Federal. Nós estamos fazendo aqui, primeiro, cobrando o governo, uma solução de contratar os trabalhadores aí que estão em concurso de 2015, que ficou pendente. Vamos propor para o governo também chamar os aposentados da categoria não-militares. Vamos propor para o governo um concurso público que já foi pedido pelo Ministério Público Federal para chamar 19 mil pessoas. São os três pontos centrais. Vamos propor para o governo uma conversa franca sobre o que fazer em relação ao futuro do INSS. O digital está com problema, está resolvendo. O atendido presidencial seria a solução. Então, vamos propor isso para o governo para chamar lá uma solução. Em simples, é bem isso que vamos trazer aqui para o governo para discutir hoje. Chegou esse ponto porque o governo não tomou as providências para contratar funcionários, aposentou-se 40% da força de trabalho e, ao aposentar-se total de trabalhadores ali, teve uma demanda repetida que o sistema digital não conseguiu dar conta. No fim da tarde desta terça-feira, o governo federal anunciou a demissão do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Renato Rodrigues Vieira. São quase 2 milhões de pedidos na fila, aguardando análise do INSS. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. As notícias que os outros não dão.